Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um clicker caseiro Nada mais é do que um estalinho parecido com esse aqui Pra você conseguir ensinar o seu cão a aprender os truquezinhos Isso facilita demais Bom, se você não sabe muito bem como funciona um clicker Eu já fiz um videozinho sobre eles Tá lá no nosso canal no Youtube É só vocês acessarem lá no Youtube, barra traducão sinofilia, tudo junto Vocês vão encontrar esse vídeo lá É um mecanismo muito interessante e é muito bom pro aprendizado dos cães Beleza? Vamos lá então? É muito simples Bom, o que você vai precisar? Você vai precisar de um recipiente que venha com uma tampa metálica Simples Como essa aqui Por quê? Essa tampa metálica, elas naturalmente já fazem um barulhinho sempre Só que ela vai fazer um jeito de intensificar esse barulho Você vai encontrar essas tampinhas metálicas em qualquer recipiente que tenha produtos de conserva Como picles, aqueles tomatinhos que vem com cebola junto, todas aquelas coisas Eu particularmente peguei essa tampinha aqui que eu achei menor e mais prática Que é de um suco de uva Pra mim serviu muito bem Bom, eu já fiz um aqui Eu vou fazer o barulhinho pra vocês saberem mais ou menos como tem que ficar no final o produto Beleza? É esse aqui ó Esse somzinho vai atrair a atenção do seu cachorro pra você Então isso é muito positivo Bom, então vamos lá A gente vai pegar a tampinha Soltar ela aqui do recipiente Pode jogar o recipiente fora se quiser Eu não vou soltar porque isso aqui é vidro e se cair no chão vai sujar tudo Vai ficar ruim Bom, então é muito simples Você vai pegar a tampinha metálica Você vai fazer uma forçãzinha nela Com o dedão no meio aqui ó Você vai pegar ela, dedãozinho Vai colocar bem no meinho dela E vai dobrar com força Você vai ver que o barulho vai mudar Vai ficar mais agudo Bom, você vai fazendo isso Toda a extremidade da bolinha Até você achar o barulho que você quer Vai lá Tá quase ó Mas aqui tá travando Então a gente vai fazer mais força um pouquinho E vai fazendo a força Você vai afinando como se fosse um instrumento musical Olha lá Ó o barulhinho Bom, é mais ou menos esse barulho que você vai precisar Você pode fazer tanto ele mais grave Quanto mais agudo Mas independente O cão vai chamar a atenção do mesmo jeito E é importante você usar as técnicas do clicker Pra você carregar aí o clicker Que é o nome usado No cão Depois desse método aqui Que é muito simples Colocar aqui as duas tampinhas Vamos ver se elas param Parou Tem um interruptor Normal Se usa em obra Pra sua casa Esse aqui tá até um pouquinho antigo Mas é até melhor Ele vai fazer Naturalmente ele vai fazer o barulho Dele já Que é perfeito pro clicker Escuta Na verdade Já é um clicker pronto Já pra gente E olha como fica muito parecido Perfeito Perfeito Então você já vai ter Um clicker aí Comprado Um clicker original Hoje tá em volta dos Dezenove Vinte reais Isso aqui você vai gastar no máximo Aí uns cinco Quatro Cinquenta Cinco Você vai conseguir tomar um suco ainda Ou qualquer que seja O material do recipiente Aí se for um tomate De conserva Se for um picles Você vai saborear ele ainda E é isso Tenho certeza Que vai ser muito proveitoso Pra você e pro seu cão Experimentar essas técnicas É muito simples Você consegue colocar no bolso E fazer o comando Você pode Tá lá no passeio E ele Te obedecer Sem problemas E é muito bom Pra quem é adestrador E pra quem quer Simplesmente Ensinar seu cão Truques novos O clicker é essencial E hoje no meu dog Nutra do cão O cão que ganhou aí A foto que ganhou mais likes Dessa semana Foi o Bagual Um cachorro do Rodrigo Genari Lá de Botucatu A foto tá aqui Como vocês podem ver Ele é um pitbull É um American pitbull Ele tem Hoje ele tem dois anos e meio Se eu não me engano A foto quando ele enviou Ele tava bem novinho Bem filhotinho Parabéns Rodrigo Seu cachorro é show Espero que vocês Tenham gostado dele também Mas dá um abraço Pessoal da República Avão de cerca Que ele fica lá E é isso aí Bom galera Respondendo a pergunta da semana Eu vou responder a pergunta Da Fernanda Azoni Ela perguntou Quantas vezes devo dar comida Pro meu cão por dia É importante lembrar Que cada ração Tem seu balanço proteico E energético Diferentes um do outro Lógico Cada marca aí Tem sua receita Então é muito importante Você ler o rótulo Da ração E cada ração Vai ter sua indicação A quantos quilos Pra quantos copos de ração Quantos quilos Por grama de ração Então no próprio saco Já vai estar indicado isso Basta simplesmente Você pegar uma balança Medir uma porção Do que seria indicado Pro seu cão Já faz uma marca permanente Pega um potinho Que já se encaixa Perfeitamente nessa medida E toda vez que você For lá Pegar a ração Pro seu cão Você não precisa se preocupar Em pesar novamente Você simplesmente Vai lá com o recipiente Na porção certa Enche o recipiente E serve pro seu cão Já vai estar perfeito Certo? Então não tem uma medida Perfeita pra todos os cães Uma medida perfeita Pra todas as ações Cada uma tem a sua Beleza? Espero que tenha te ajudado Aí Fernando Bom galera E é isso aí Espero que tenha sido Muito bom pra vocês Aí ter aprendido Como fazer um clicker caseiro Não deixe de dar um like Aí pra gente Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Da Traducão Daqui duas semanas A gente tá de volta Acompanha nosso canal Traducão Sinofilia E é isso aí galera Até a próxima Valeu Tchau Tchau